Oi galera, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu tô fazendo um vídeo de ursinho mau, ele vai tentar me matar Mas antes desse vídeo, deixe o like e se inscreva no meu canal, entendeu? E toca o sininho, e quem não for inscrito, se inscreve agora, agora gente, agora, antes que esse urso me mate Eu só tenho 3 chances de matar esse urso, se eu tenho que matar ele, ele tem que me matar, né? Então, antes desse vídeo, deixe logo o like, inscreva-se no meu canal, toca o sininho Gente, essa é a primeira vez que eu tô fazendo esse vídeo Então, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal, quem não for inscrito, se inscreve agora E esse é o primeiro dia que eu tô fazendo um vídeo no YouTube, gente, eu nunca fiz um vídeo no YouTube Então, deixe logo o like, se inscreva no canal, toca o sininho Vamos lá pro vídeo! Ai meu Deus Ixi, peraí, Rabrão Eu apertei no canal Então, galera, eu tô aqui na casa Ó, essa é a casa do ursinho Do urso Dá pra vocês verem? Ai gente, não sei se dá pra vocês verem Mas essa é a casa do urso Então, a gente já vai entrando lá Vamos lá Olha gente, a televisão está ligada sozinha A televisão está ligada sozinha Vocês viram, né? A televisão tava ligada Ai gente, tá muito escuro aqui, não dá pra eu ver Eu acho que aqui tem luz Achei uma luz, mas não dá pra eu ver, né? Ainda não dá pra vocês me ver Aqui agora Olha aqui a casa Olha essa casa Aqui, ó Vamos aqui, gente Um guarda-roupa Não tem nada nela, não tá aqui Onde será que está? Vamos no outro quarto Ai, também tá escuro Vamos ligar a luz Eu acho que aqui tem luz Tem luz Ai, ainda tá escuro Não dá nem pra vocês me ver, né? Eu sei, mas deixa Ó, aqui é o quarto Vamos sair Não tem nada também O desligador não é pra Não gastar energia da casa dela Olha, aqui é o banheiro Ai, tá tudo escuro Não dá pra ver Vamos E aqui é o quintal Aqui é o quintal, gente Gente Uma faca aqui, gente Outra faca aqui Olha, duas facas, gente Eu acho que eu posso usar essa faca Pra matar ela, ó E é faca de verdade, gente Olha Não é faca de brinquedo É faca de verdade Ela tá tentando mesmo me matar Ai, não Tô escutando barulho de pegada Ai, vamos esconder Bem aqui no canto Ai, cadê esse Cadê esse menino? Olha, eu já não tô Eu encontrei Eu mato ele Gente, ela tá passando direto Olha, ela nem viu Eu tô bem aqui no canto Ai, gente Eu tô atrás dela Olha Ai, gente Agora eu vou matar ela Ai Achei a faca Vou matar esse menino Cadê esse Cadê esse Eu tô mais afiada Qual dessa Será mais afiada Vamos ver Essa daqui Ai, meu Deus Eu não consigo me pegar Tô muito fraco Esse menino tinha me dado Uma facada Na minha Antes Tinha Tinha Uma facada Na mão Ah, meu Deus Tá muito fraco Onde eu pegar Essa faca Ai, ai, ai Peguei Vou cortar esse limão Ai, ai, ai Olha, essa daqui Corta bem E essa Ai, 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 ai Ai, vem cá Vem cá Ai Ai Ai, meu Deus Ai, ela é muito boa ainda Mas eu achei essa aqui mais boa Depois eu pego ela Depois eu pego ela Eu vou primeiro caçar aquele menino Ai, ela tá virando Virei Vamos Eu vou no quarto agora Silêncio 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê? Ai, eu achei Ai, não, gente Ela me achou Ela tá correndo atrás de mim Corre, corre, corre Vamos te ver Vamos mostrar ela aqui Na cadeira Ai É doidinha Ah, ela tá me chamando de pé Ah, meu Deus Vai cá Ai, meu Deus Pisa no cocô Porque ela mata a galinha E ela tira o cocô Ai, meu Deus Ai, vai cá Ai, meu Deus Corre, corre, corre Corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre Ai Ela me matou Então, galera Esse foi o vídeo Eu quero que você esteja gostado Deixa o like Se inscreva no canal Toca o sininho, gente Gente, o tempo todo Era eu que tava segurando ela Era eu O tempo todo Eu que tava botando pra ela correr atrás de mim Olha Eu tava assim Só que eu não mostrei a parte toda Pra não mostrar a minha mão Olha Eu fiz ela assim Eu fiz ela assim Eu fiz ela assim Tchau, tchau, tchau E eu falava pra ela Aí eu ficava assim Entendeu, gente? E esse foi o vídeo Eu quero que você gostou, gente Deixa o like Inscreva no meu canal, gente Toca o sininho Quem não for inscrito Se inscreve agora Tchau Tchau